MÚSICA 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 É o amor É toda a paixão Vira, bebendo, convidando o coração Vai, vai, lá tudo e me vai tocar Quero ver a sorte Que é o meu amor É o cantadinho É o cantadinho, é o seu novo amanhecer Quem sabe faz a hora também É o amor É o amor A capitada de novo É o amor A data do que foi, será A natureza é a morte Mas tem que ver Fazendo razão a esse povo Salve a juventude no Brasil Cantando e recortando Antigos caramais Temos que não vão É o importante É o cantadinho, é o seu feliz É o amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL